Não sei como explicar essa amizade, eu tinha apenas 10 anos e você era minha professora do culto infantil. O tempo foi passando e você se tornou minha mãe espiritual, aquela que com seu exemplo me ensinava a caminhar. Aquela que com suas palavras sábias estava sempre pronta a me aconselhar. Que com seu amor pelos pequeninos despertou este tão lindo ministério em meu coração. Hoje, olho para trás e vejo que muito do que sou hoje é fruto de sua mentoria e eu agradeço ao Senhor por este privilégio. O tempo foi passando e quando eu percebi, nós estávamos nós trabalhando lado a lado, aprendendo uma com a outra. Foram anos preciosos de minha vida, anos de preparação para tudo que tenho vivido agora e para tudo que ainda viverei. E além de tudo isso, mais do que uma mentora, conselheira e mãe espiritual, eu ganhei uma amiga. Os momentos na sua casa, pintando, recortando, colando, sempre regados por uma boa conversa. Quando ficávamos no carro compartilhando as alegrias e dificuldades do dia a dia. Os convites para tomar um sorvete ou fazer um passeio até a Argentina. As aulas de teatro e de contação de história. Quantos momentos felizes, quantas risadas. Comentos difíceis, quantas orações clamando por mais forças. E até aqui o Senhor tem nos ajudado. Hoje estamos longe, caminhos diferentes. Mas é precioso te sentir perto apesar da distância. Suas palavras e seu exemplo continuam vivos em meu coração. E nesse dia tão especial, quero dar graças ao Senhor por sua vida. Trazer à memória tudo aquilo que vive ao seu lado. E desejar agradecer por tudo aquilo que ainda viveremos juntos. Logo logo estaremos pertinho de novo. Compartilhando tudo que o Senhor nos permitiu viver durante este tempo. Bom, esse é o meu jeitinho de me fazer presente neste dia. Estar perto de você. Um grande abraço. Feliz aniversário.